Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesse domingo Hoje, especialmente, não vai ter o RP de Motoclub, mas, mas, mas Hoje eu vou estar trazendo pra vocês um servidor BR com 128 players 128 players dentro de um servidor de roleplay Eu quero saber se dá pra fazer RP com 128 pessoas E esses servidores tem um padrão do que? Tudo é comando, tá ligado? Tipo, o cara vai digitar ali em cima, vai botar E, aí tem que botar aqui, caixa Aí o que acontece? Nada, tá ligado? Aí você bota barra e caixa Aí vem um cara com a caixa na mão, tá ligado? Então é tudo comando, e esses comandos Deixa eu tirar essa caixa da minha mão Aí quebrou agora, hein? Quando você estiver em dúvida, você aperta F10, igual eu fiz agora Vai em comandos E aqui tem tudo, ó Todos os comandos, cara Olha o tanto de comando, não tem como você decorar isso tudo, tá ligado? Então eu aqui agora, eu tô precisando tirar essa caixa da minha mão Eu não faço ideia de como eu tiro essa caixa da mão, tá ligado? Aí chegou o cara aqui, ó Opa, irmão Opa, fala comigo Tranquilo, tranquilo, tá, que você é táxi, é Uber, alguma coisa assim? Ah, não, mas se você precisar, eu te dou uma carona aí, cara Vou só resetar meu personagem, porque bugou Eu entrei na cidade, aí fica esse personagem aqui, eu não consigo modificar Beleza, vai lá, vai lá, irmão, vai lá O cara é novo, ó O dono do servidor que liberou pra mim, pra poder entrar aqui Ele falou pra mim que tem muita gente nova, que nunca fez RP Igual ele aqui, acabou de meter um anti-RP, né? Falar que vai resetar seu personagem, tá ligado? Mas, releva, releva isso A pessoa vai aprendendo com o tempo, ninguém nasce sabendo E eu só tô com um problema, como é que tira essa caixa da minha mão, véi? Calma aí Vai, peraí, rapidinho, eu vou tentar ver ele de novo, rapidão Beleza, agora eu tô com o braço com caixa, mano Calma aí, guys, calma aí, que isso aqui não era pra tá assim, véi Como é que tira essa caixa da mão, véi? É burrice minha, mano Deve tá aqui, véi, eu não tô vendo, calma Tem que ter um comando, tá ligado? Pra cancelar qualquer ação Será que é E cancelar? Se eu... quer ir aonde? Então, eu tava querendo ir na cidade lá, quer trocar uma roupa Ah, vamos lá, vamos lá Aí, conseguiu? Aí, eu consegui, 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 bora Bora, bora Aí, barra, limpar, guys Sai a parada Entrei Não sei porquê, mas parece que o pessoal tá fazendo animação aí, mano Tá tranquilo, tô falando com ele não, tá? E esse carrinho aqui é seu? Sim, sim, sim Ele custa 12k, você ganha assim que você entra, você ganha 50k Só que você tá com 5k aí no bolso e lá no banco deve tá uns 45k Ah, pode crer, pode crer Valeu Aí, se você quiser passar lá no banco, você pegar um dinheiro e comprar um carrinho Porque, tipo assim, se você for ficar segurando o dinheiro, não recomendo muito Porque, tipo assim, andar a pé é a pior coisa do mundo, juro pra você Não, claro, vou comprar um carrinho, tem que comprar Mas tem que tirar a carteira antes, né? Não é, só você, acho que é 5k, se eu não me engano, pra tirar a carteira Só você ir lá, pagar e pronto Ah, compra a carteira, né? Aqui Isso Pode crer É a cidade nova Tem cidade Aham, tem cidade que, pelo amor de Deus, cara Tem que ficar fazendo aquelas trilhas chatas pra raiva Meu Deus do céu Eu não sei se você já fez alguma Ah, já não fiz alguma Fiz alguma Uns 9 milhões de vezes, irmão Você não tá nem... Mas tem vários carros lá, cara Mas só pra você não ficar andando a pé É bom você pegar um carrinho Tipo esse daqui Baratinho É bonito o carrinho Vai passar no banco, né? Na real, é Pode até ser Ali é a praça Eu vou passar na... Vou lá, aqui é perto da praça Vamos ver, vamos ver, guys Tem um negócio de banco aqui, ó É, muita gente Meu FPS já tá... Tá ligado? É porque eu tô com a MD, né? Mas... Olha aí Quase... Olha o tanto de gente Esse era seu saldo Na real, irmão Tava querendo tirar essa roupa Ah, tá, beleza Tem uma lojinha aqui pertinho É que toda vez que você entra no servidor Você tem que trocar a roupa, tá? É obrigado, gente Vamos ver, ainda não fiz RP com ele Tava com o cara aqui, né? Mas... É, amigão Aê, aê, irmão Eu te espero aqui Eu vou lá dentro Sei lá Vou ficar por aqui Tranquilo, tranquilo Valeu Ó, o cara é gente boa ali, hein, mano Agora sim Agora sim Nós estamos nos trinques, hein, velho Ó Toma com a roupinha certinha Tá ligado? Cabelão Pá Agora é 500, mano O cara falou que ia fazer alguma coisa Só que sumiu, mano Tá ligado? Sumiu, sumiu, mano Eu tenho que vazar, tio Eu vou comprar um carro, tá ligado? Igual ele falou E não vou ficar a pé, não, velho Só que é ele ali? Não, não, não A polícia Eu sei que era o cara Bom Primeiro, o que a gente vai fazer? Vamos ali na praça Vamos lá Vamos ver o que os caras estão fazendo na praça, hein Todo servidor tem 1.500.000 pessoas na praça É um bom local pra testar o FPS Testar se o pessoal tá fazendo um RP massa, tá ligado? E essa paradinha ali no meio, mano Caralho, top, hein Dá pra usar aquilo ali? Vamos dar uma olhada ali Só pra ver se dá pra usar Ah, estou curioso Estou curioso Servidor NZKCity Se eu não falei ainda, hein Servidor NZKCity O admin foi a gente boa lá Liberou a gente Vai a gente fazer um videozinho aqui Demorou? Ela não dá pra entrar ali não, eu acho, hein Se pá, não dá não, hein Se pá Se pá, não dá não, tio Ela não dá não É invisível a parada ali, mano Cara, eu ia tomar ali uma porrada ali Se aquilo ali tivesse parado, tá ligado? Se não tivesse parado, eu teria parado, mano Ó, estou cheio de cara aqui na praça Se ligue, se ligue Vou chegar ali como se a gente não estivesse fazendo nada Vamos ver como é que vai ser o RP dos caras Malandro Olha o tanto de gente aqui Tem uns 10 carros aqui já, velho Olha os carrão dos caras, hein, mano E eu estou aqui a pé de boa, tio Vou pedir informação pro cara ali, assim Tá ligado? Não, calma aí, calma aí Deixa eu ver minha grana ali Deixa eu ver esse cara passar aí Sem porta Safe Rapaz, essa mocinha, hein É, carai O cara ali tá algemadinho Bem Tá dando ruim isso aqui, hein O cara algemado ali É barra banco, será, velho? Aqui a parada Não é aqui fora, aqui Vamos sacar É, tem 45 mil aqui O cara falou mesmo O que eu vou fazer, mano? Vou sacar 15 Por quê? Porque eu vou comprar A carteira e dá pra comprar um carro, mano Caralho, esse cara aqui, tio Não tô conseguindo digitar, guys Não consigo digitar ali pra chamar táxi, velho Será que tem... Será que tem um comando barra táxi? Vou chegar naquele bololô ali Vamos ver o que vai dar, hein O que é aquilo ali, mano? Calma aí, irmão Calma aí, irmão Ô, Samu Ô, Samu Ô Ô Vou perguntar ao senhor aqui Onde é que fica o ponto de táxi por aqui? Não tem ponto de táxi É só chamar no telefone E aí ele vem até aqui Beleza, beleza Valeu, hein Beleza, não tem ponto de táxi Cara, eu creio que não é esse comando limpar, tá ligado? Porra, esse cara ia me atropelar, velho Porra, aquele cara lá sumiu, mano Aquele cara sumiu, tio Pô, guys Eu tô aqui uns 15 minutinhos Tá tranquilo, hein, mano E o servidor tá cheia aço, velho Será que eu vou fazer, mano? Só que eu não tô conseguindo chamar táxi mesmo, velho Calma aí De novo Vou tentar, velho Aí, eu consegui 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 chamar Eita, nós Tava a noite Todo dia Tá sem sol Caralho, tiozão Um táxi tá a caminho Safe, safe Agora sim, pô Caraca Mó tempão pra comprar, mano Caralho, ficou dia e noite do nada, filho Não foi o corte, não, hein Não foi corte, não Ficaram cegos dos olhos O que eu posso fazer, mano? Você quer o táxi? Não, eu posso ser Uber Vamos, bora Como é que é o bagulho? Eu sou Uber, Uber Ah, sim Você quer ir pra onde? Marca aí onde você quer ir Eu tava querendo ali comprar Ali no Detran ali Tava com problema no celular aqui Não tava conseguindo chamar o táxi Ah, tudo bem Eu sou Uber É Uber aqui, ó Qualquer coisa Quando não tá online Eu tô aí Tá, tranquilo Não é pesado igual o táxi Mas eu faço o mesmo serviço Qualquer coisa você pode divulgar O carro vermelho e tal Não, tranquilo Tranquilo É, o rapaz me falou aqui Que pra tirar a carteira É meio diferente aqui, né? É Vai lá dar uma olhada lá Eu acho que é rapidão O cara ali Gente boa, hein, mano Vou ver aqui Ah, é comprar mesmo aí Pronto Seguiu para o CNH Agora pode dirigir livremente Na cidade De boa Vou pegar um carrinho agora Conseguiu? Consegui, consegui Pode me levar ali na Na concessionária Beleza Aí, pelo esse carro aí Eu tô vendo que você vai cobrar Uma nota, hein Esse Uberzinho Relaxa, pô Caralho, mano Carro de Uberzinho, mano Qual o nome desse carro aqui? Esse aqui que eu tô? Exato Não, tá minha tia, porra Eu esqueci o nome Eu ganhei ele, tá ligado Aí Quanto é que ficou a viagem aí? Fica 100 100 milha mesmo 100zinho, calma aí, então Caralho, acho que é Barra enviar 100, mano Vou tentar aqui, tio Não, não é não, mano É enviar dinheiro ele mesmo ali, ó Valeu, mano Valeu, valeu Valeu pela ajuda aí Ué, mano Onde é que eu compro lá dentro? Vamos lá dentro Comprar um carrinho Cara, gente boa ali, hein Chamei um táxi Vem um Uber, mano Tá safe, tá safe Cobrou barato, né, mano Entre aspas Sem conta Comprar Diz o cara que tem um carro aqui Pô, baratinho, né Igual aquele dele, ó É ele aqui mesmo, irmão, ó Vai ser esse carrinho aqui, tio Vou dar uma limpada nele ali Pra limpar Acho que é ali na frente Que eu tô ligado Vou dar uma limpadinha nele E aí eu vou ali na praça Perguntar ao pessoal ali Onde é que fica as paradas, tá ligado? Pra gente ganhar uma grana, velho Vamos lá A gente chegou agora na cidade, velho Você chega na cidade O que você vai fazer? Tem que saber onde que é o local, mano Pra não dar merda, tá ligado? Chegar pros caras lá e perguntar Será que aqui limpa mesmo? Já limpou, sei lá Ele é limpador de carro Não limpou Eita, porra Fala aí, irmão É que roubaram o chevette Só que não é você, não Não é você, não Que isso, irmão Acabou de comprar o meu aqui agora É igual esse aqui, seu carro? Você viu um chevette azul Que tem motor em cima? Por aí Demorou qualquer coisa Deu um toque pra polícia aí, mano Beleza, beleza Valeu Valeu, nossa Caralho, os caras já meteram em quadra Que acharam que eu tinha roubado o carro dele, velho Caralho, aí sim Tá doido, filho Ainda bem que eu tô safe, mano Limpou o carro, não limpou nada, velho Não sei onde é que limpa, não Caramba, olha o tanto de casa que tem, velho Olha o que eu fui ver, velho Olha isso Olha o tanto de casa que tem, irmão É dessas quebradas assim que eu gosto de rir, mano Quero ver como é que é o RP dos caras, velho Tá ligado? Como é que é o RP Como esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como é que tá Como que é o RP no servidor Tá ligado? 128 cabeças É que o normal a gente fazia com 32 pessoas no servidor, né Esse aqui tem 128, irmão Tá massa, mano O servidor tá liso, rapaziada Se vocês tiverem andando, o servidor tá liso Pra mim o FPS vai ficar melhor ainda Porque minha placa é MD, mano NVIDIA Crava 60 pra cima, com certeza Dica, dica Pra cá não tem ninguém, mano Já vi que tá limpo aqui, hein NA dono de local Se aqui tiver dono, né Como eu vi casas pro lado de cá Creio que as favelas tão pra cá, hein Será que tem favela aqui, né Esse servidor do centro? Olha, tem favela, mano Servidor com 128 cabeças tem favela, irmão Aí tá safe, hein Vou passar aqui dentro da favelinha aqui Essa favelinha aqui é show, hein Quem lembra, hein Primeira temporada foi nessa favelinha, mano Foi a primeira temporada? Acho que foi Só tinha essa favelinha aqui na primeira temporada, galera Lá atrás, irmão 2017 Início Essa favelinha Início de 2017 Na época ninguém sabia o que era roleplay ainda, filho O pessoal foi saber depois, lá no final de 2017 É, aqui tem ninguém Vamos ver em outro lugar Opa, aqui eu tô na contramão, velho É, ali tem Ali deve ter, mano Onde que eu marquei agora, hein Ali deve ter, gente, filho Se não tiver, mentira, irmão Ali é pra ter, gente Com 128 cabeças O Discord de servidor tá na descrição, tá Vou deixar na descrição aí Se você quiser conhecer mais o servidor aí 128 slot Vai tá na descrição Mas só sei lá Faz a white list É rápida Deve ser rápida Que tava no título Fast, né Fast é rápido, né Então Dá uma conferida lá Eu acho que pra você ver essas ruas cheias Tem que ter pelo menos mil pessoas jogando dentro do GTA, né, velho Mesmo com 128 cabeças Não fica cheio, né, mano Tipo, parece que tá vazio, velho Vamos dar uma passadinha aqui Será que a gente vai tomar uma balinta? Se a gente passar aqui? Creio que não, hein Creio que não, hein A intenção é chegar pros mano e perguntar, mano Tá ligado? Como é que faz pra trampar aqui com eles, tá ligado? O cara vai pegar dinheiro rápido, irmão O bagulho de ficar em... Sedexzinho não dá, não, velho Que isso, velho Não vai ter ninguém nessa favela aqui, tio Aí quebrou, hein, irmão Aí quebrou, hein Ninguém, 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 velho Será que eles tão lá embaixo no campo? Nenhum arrombado aqui, velho Rapidão, rapidão Não posso ficar com a parada aqui, não Parece que o personagem é um pouco mais rápido Tem nada, tio Nada, nada, nada Que isso, mano Esses caras tão aonde, fi? Não tinha 128 cabeças na praça, não, velho Escaras tão espalhadas aí Como eu não sei onde que é nada aqui ainda Deve ter algum lugar muito doido aí Que esses caras tão, velho Ah, o nome ali é Nova Holanda Nova Holanda Se eu quiser fazer uma parada aí, tá ligado? Ilegal Onde que eu vou, mano? Uma santa estrada Ó, tem, pior que é isso mesmo, ó Coletar Coletar metafetamina Coletar rocha Não, calma Coletar crack Caralho Maconho Metanfetamina, mano Vamos pegar essa parada aqui? Bora lá pra cima Vou pegar essa parada É nessas paradas que a gente vai encontrar os caras, velho Certeza Puta que pariu Aí me quebrou, velho Olha a merda que deu, guys Fui fazer a curvinha ali de boa Só que o carro tá muito rápido, velho Ô, caramba, velho Então Já que isso ocorreu Vamos fazer outro teste? Bora fazer outro teste Pronto Chamei um mecânico Vamos ver se tem mecânico? Impossível que não tenha, né? Vamos lá, mecânico Esse aí tá aí, filho Vamos lá, mecânico Aí tá de tiração que não tem um mecânico, hein Não tem um mecânico? Ah, não tô aceitando, não, mano Levando lá, a gente vai tirar essa dúvida Se tem ou não mecânico Ficar andando assim com o carro, né, mano Ainda mais que eu ia lá pegar a parada Ia chamar pouca atenção, não, né? A polícia vê meu carro assim e já vai me parar Mas e se tiver alguma coisa dentro? Vamos ver se tem mecânico aqui, hein Agora é hora, hein E aí? Não tem mecânico, não? Nossa, é eu mesmo que tenho que coisar, velho Será? Hum, acho que aqui não tem mecânico É, tem mecânico Só não tá aí, né? Como não tá aí? Meu Deus Que? Dez mil? Basta daí, irmão Basta daí, tiozão Calma aí, mano Dez mil não, mano Dez mil foi eu paguei esse carro, pô Você tá ficando doido? É só mais jogar esse carro no lago e comprar outro carro, mano Vou ficar com o carro, tá ligado? Usado, batido, reformado Em vez de pegar um novo aí Você tá ficando doido, irmão Deixa quieto Tá, o que eu reparei Não sei se é só pra mim De vez em quando Por ter muita gente Demora um pouquinho as ações que você faz no jogo, tá ligado? Mas eu creio que é muito safe Tem que comparar com tanta pessoa que tem no servidor, né? Ó, rapaziada Deixa eu perguntar se você conhece algum mecânico aí não, na região? Oi? Um mecânico aí? O Stabson de João Tem que ir lá perto do... Da central deles lá Onde é que fica a central deles? É, do lado da jovelha Ah, acho que eu fui lá agora Não tinha ninguém lá Não tinha ninguém não? Não sei se você já assistiu ao mecânico Sim, sim Ninguém aceitou Creio que tem que ter ninguém não Então tem quatro na cidade Ah, então os calhavos tá dormindo, velho Chamei duas vezes Mas valeu aí, velho Quer que o CC me dá e depois eu te transfiro de graça? Eita, porra Como é que é o negócio? Tipo assim, você me vende por zero Aí eu pego o seu dadará e a gente transfira por zero também Aí tipo, ele volta novinho Quer fazer isso? Tá louco, porra O bagulho é esse, irmão? Tá bom, então Tranquilo, valeu Caralho, o cara meteu no anti-RP Faz isso aí não, hein, guys Eu vou deixar pra vocês entenderem Não faça isso, velho Não faça isso Se o seu admin estiver vendo aí Não dá boa no cara não, velho Só ensina ele aí que não pode fazer isso Que isso aí é anti-RP, cara O que ele tava querendo fazer é o quê? Pegar meu carro de graça e o carro vai pra garagem Quando sai da garagem, o carro sai novo de novo Tipo, tá ligado? Então isso aí não pode, guys Eu vou deixar isso aí pra vocês entenderem, demorou? Caralho, tem quatro mecânicos, mano Nenhum desgramado aceitou Vamos ver de novo Aê, tem um mecânico vindo Aleluia Aleluia Deixa eu deixar o carro aberto aqui Ó, o carro tá aberto Vamos ver aqui como é que o mecânico vai fazer com esse carro aqui, tio Será que é esse cara aí, mecânico? Caraca, chegou de BM, velho Opa, irmão Opa, quebrou o carro? Exatamente, velho Os dois vidros aí, ó, de trás aí Deu uma amassadinha também do lado Hum E ele tá funcionando? Tá, não, tá tudo ok Só essas duas partes aí que tá danificada Vai dar 750, com certeza 750 aqui 750? É tranquilo Você vai levar lá pra oficina ou? Não, é aqui mesmo, na hora Ah, sim, tranquilo Pode fazer aí o trampo aí Mas é o pagamento adiantado Ah, sim, tô ligado Toma aí Caralho, pagamento adiantado, mano Do caro, né, tio Beleza, né? Tá certo Na cidade aí, aparentemente, os caras são meio pilantra, velho Essa bolsa aí é... É importada, essa bolsa que você tá usando? Tem lá na loja É fácil Ah, pode crer, pode crer É o problema que cabe um vidro aí É nóis, irmão Valeu Valeu, hein É a bolsa do Harry Potter Pode crer, pode crer Pô, a bolsa do cara cabe dois vidros, pô Tá de sacanagem, irmão Safe, hein Preguiçoso, velho Se levar o carro lá pra oficina, né Tá bom, tá bom Pelo menos fez o trampinho ali Aquela animaçãozinha é massa, cara Deveria ter em todos os servidores, velho Eu já vi em alguns servidores com a animação Maneirinho O cara consertando as paradas Tá, agora o nosso carro tá tranquilo A gente tá com 250 na mão ali Ah... O correto, o que a gente podia ter feito, mano Fazer um dinheiro, né, velho Vamos ver como é que faz um dinheiro Mas eu queria que... Fazer um RP com os caras, tá ligado Os caras da quebrada Eu quero ver como é que tá, mano Quando tem muita gente, guys Eu não... É certeza que sempre vai ter anti-RP, né, mano Tipo... Constantemente vai ter anti-RP, né Sempre É tipo... É muita gente, tá ligado 32 já tem Imagina 128, né, mano Então... Nesse caso assim É bom sempre tá... Tá ligado Falando Pessoal Isso aí pode Não pode Igual aquele lá do carro É só assim O que você tá falando Eu não faço nem ideia, mano É que na real Eu quero fazer uma grana, velho E aparentemente, tá ligado Eu fui nos dois lugares Que deveria ter gente Da pesada E não tem, mano E ali na praça Eu não vou chegar Pro cara da praça Chega aí, mano Onde que vem de... Onde que faz... Ganha dinheiro pra caralho, tiozão Não vou fazer isso, né O que eu posso perguntar Eles é onde que fica Quebrada aqui, velho Isso não tem problema Isso me vem na cabeça agora Uma quebrada Onde que tenha pessoas, né Eu fui nas duas E não tem ninguém Já até sei o papo que eu vou dar Já até sei o papo que eu vou dar Caraca, aquele negócio ali De noite fica bonito, hein Aquele... Aquele negócio lá Lá no fundo, lá, ó Olha a animação dele Como é que fica Ô, irmão Tá me ouvindo aí? Tô, e aí, mano Ô, deixa eu perguntar aí, mano Onde que fica a quebrada Por aqui, velho Tem um amigo meu Que mora aqui Numa quebrada Só que eu não tô achando, velho Depende Tem três quebradas Aí quebrou, irmão Tem três quebradas Se você tá numa quebrada Errada Eu tô com quebrado, né Aí Mas onde que fica Essas três quebradas? Acho que uma fica Aqui embaixo Aqui embaixo da cidade E as outras duas Lá em cima da cidade Ah, sim Eu sei também muito direito Só sei pelo que me contaram Tá ligado? Pode crer Não, tranquilo Tranquilo Muito obrigado, irmão Vambora, guys Vambora Esse é a porra Esse sinal que não abre Esse cara fica girando Igual um louco aí, velho Não sabe o que quebrado, irmão Com esse carrinho seu Eu tô ligado O que que você faz, tiozão? Eu dei um gritão ali, guys Por quê? Porque o cara tá com vidro, né, mano Só pra ele me ouvir Eu acho que eu sei Onde que é a outra quebrada aqui, hein Eu acho que é aqui, ó Nessa parte aqui, ó É, isso mesmo, mano Vambora lá Vambora lá Impossível que nessa Não vai ter ninguém, né, mano Uma tem que ter, por favor, velho O que que é ali? Tinha uma coisa flutuando ali, velho Uma câmera flutuando ali? Eu tô doido Aqui é quebrado Heliópolis, mano Eu não faço ideia O que que seria isso, velho Vamos ver se aqui tem alguém, velho Impossível que aqui não vai ter ninguém, mano Olha que deserto Ninguém na quebrada, irmão Os caras deveriam usar isso aqui, mano Não pode ficar vazio, não, tio Fica uma dica aí, mano Tem que ter gente aqui dentro, fi Se tiver vazio assim Só vai pesar o servidor, fi Fica a dica aí Talvez seja a hora que eu esteja aqui Não tem ninguém, tá ligado? Mas É, pode ser isso mesmo Creio que não ia ter uma favela aqui vazia, tô Vamos dar a última passada nessa daqui, então Aí, já tá na outra quebrada aqui de novo, hein Eu vou entrar aqui, irmão Vou entrar aqui, tio Não tiver ninguém, mano Até agora nada, hein Safe do safe Tranquilex passando dentro da favelinha, hein Caralho, ninguém, velho Acho que a gente não vai conseguir fazer um RP com os caras quebrados, não, hein, velho Tava muito querendo fazer Só pra testar, velho Ver como é que os caras estão, tá ligado? Opa, tem um caralhinho, mano Tem caralhinho Tem caralhinho Será que os caras aqui já é? Ih, tem uns caras aqui, ó Vamos ver esses caras aqui Opa Opa, aí, irmão E aí, irmão O que você quer? Tranquilo, não, não Calma, 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 calma Calma, não, não Deixa a porra do carro Deixa a porra do carro Calma aí, calma, calma Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Eu vou te revistar aqui Não, tem nada não Tem nada não O conhecido meu falou que Se eu quisesse um trampo era pra vir aqui Na comunidade Tem nada não Vamos ficar tranquilo aí Caralho, esse cara já meteu no... Meu Deus do céu, mano Que isso, cara, só quero... Ah, não, velho Você quer vir aqui na favela assim sem avisar, irmão? Então, irmão Vem aqui avisando agora Avisando agora, Truto? Você acha que eu sou pavaço? Nada disso, irmão E se não é passar você aqui agora? E aí? Ah, mas aí não tem nada, irmão Só queria um trampinho aí com vocês, então, velho Então, irmão O bagulho é o seguinte Não pisa mais aqui da próxima vez sem avisar, entendeu? Não, tranquilo, tranquilo Pede sua última palavra a Deus, irmão Que isso, irmão Calma aí, libera mais aí Que isso, mano Não fiz nada Já é pra você, Truto Finalizado, entendeu? Que isso Eu tô vindo correr, mano Agora eu não sei o que aconteceu Eu tô com essa tela preta igual vocês aí, filho Eu não faço ideia que aconteceu aqui, mano É, eu acho que já era, hein? Olha o tempo que tem ali 400 segundos, guys E eu não ouvi tiro Eu não sei se eu tô morto Se eu tô vivo, velho O cara falou finalizado, né? Eu acho que eu tô dead Agora sobre o RP dos caras Eu acho que tá de boa Tá de boa Eu entrei na favela dos caras Eles não aceitaram o que eu falei E... Já era, né, mano? E isso acontece na vida real mesmo Eu que me ferrei nessa Eu achei que ia colar o que eu falei, né? Mas não colou É, deu ruim mesmo, hein, guys Deu ruim mesmo Não deu pra ouvir, né? Mas deu ruim Então... Eu queria só mostrar pra vocês Como é que tá o RP, guys Tipo, um servidor lotado, tá ligado? 128 cabeças A gente foi em algumas favelas Tava vazia Essa aqui tinha gente E acabou dando ruim, né, velho? É certeza Às vezes isso dá ruim mesmo, velho Olha como é que eu tava Com a cara de... Tá ligado? Com a cara de malandro Os caras lá aceitaram, filha Passou o aço, mano Né? Acontece isso aí Mas eu nunca faço isso Que eu acabei de fazer Aviso pros caras antes, tá ligado? Ah, cara O que acontece aqui agora? Vai dar um respawn, né? Ah, tá E deu um respawn Esquece aquilo ali também, tá? Aquela açãozinha Nunca aconteceu, velho Bom, eu não sei se é só Nesse servidor aqui Mas o meu personagem Ele não voltou Igual que tava antes, cara Eu não sei se é regra do servidor Ou se é bug, tá ligado? Mas eu acho que eu tenho que... Não sei se aqui tem aquela regra Que quando morre também O cara tem que fazer outro personagem É que como eu não tô ligado Eu não sei a regra do servidor Então vocês tem que ver tudo Antes de entrar, tá ligado? Pode ser... Ah, rapaz, tá rolando um porradeiro ali, mano Ó, ó, ó A menina tá só rodeando o cara Eita! Que que é acontecendo ali, velho? Rapaz, alguma coisa ali, tá? Não tá muito certo, não, velho Tá dando treta ali, mano Já só tava rodeando, pá O cara só dando aquela... Checada ali na parte de baixo Então é isso aí Vídeozinho Só pra mostrar o servidorzinho Se você quiser jogar aí no servidor O Discord vai estar na descrição aí Demorou? Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E fui! Tchau! 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 Tchau!